Extraímos da natureza muito mais do que a gente precisa e a custos cada vez mais altos. Desperdiçamos toneladas de materiais que poderiam ser úteis, ou seja, estamos transformando riqueza em um monte de lixo. Cada brasileiro produz em média mais de 300 quilos de resíduo por ano, mas esse ciclo pode ser interrompido. A mudança é possível e já está acontecendo, o que é lixo para alguns vira trabalho e fonte de renda para outros. No Manual de Sobrevivência para o Século XXI eu vou conhecer diferentes maneiras de reciclagem, ver de perto como é que é o processo desses materiais, e vou aprender a lidar com o meu lixo, transformando ele em algo de muito valor.